Então doutor, congelar os embriões, fazer a FIVI hoje e não em 1, 2 anos, me ajuda que tenhamos uma maior chance de gravidez do que se esperamos 1, 2, 3 anos pra pandemia passar? Do que se esperamos minha mulher se vacinar, eu me vacinar pra que ela não tenha e ainda esperamos 6, 7, 8 meses e vemos que tudo está calmo, de que as UTIs já estão todas tranquilas? Bom, é isso aí onde a gente sabe que o tempo, a idade da mulher é muito pior do que se a gente hoje faz a FIVI e congela os embriões ou congela os óvulos se ela é solteira. Então hoje, congelar os embriões, fazer a FIVI hoje e não em 1, 2 anos, nos ajuda a que tenhamos uma maior chance de gravidez do que se eu fico esperando. Uma maior chance de gravidez acontece se eu faço hoje a fertilização in vitro, congelamento dos óvulos ou congelamento dos embriões, blastocisto seria uma ótima opção de congelamento, do que se eu fico esperando 2, 3 anos a pandemia passar. E eu tenho pacientes que me dizem, doutor Júlio, mas eu já estou esperando faz 5 anos, consegui guardar o dinheiro pra fazer a FIVI, comecei em março, em março me cancelaram, fecharam todas as clínicas, todo mundo fechou, e o que eu tenho a fazer agora? Estou de abril de 2020 esperando até agora. Doutor, o que eu faço? Vocês podem se congelar seus óvulos, seus embriões, quem já tiver o parceiro, os óvulos, a mulher solteira, que essa não tem prejuízo nenhum, ela tem que congelar quanto antes, quanto mais nova você for, maior tua chance de gravidez. Então, as chances aos 35 anos, por exemplo, não é igual a que as chances aos 36 anos, ou aos 37 anos, e ainda muito maiores chances aos 35 hoje, congelando do que esperar passar o Covid 2020, 2021, 2022, 2023, e chegar com 39 anos pra fazer uma FIVI. E isto, realmente, nem estou falando pelo caso do Covid, senão que grande quantidade de vocês, hoje, tem 36, 37 anos, e nem estão procurando engravidar, mas também não estão procurando preservar sua fertilidade, e dizer, eu estou nova, me sinto ótima, estou linda, estou com uma modelo de revista, estou super bem, super sarada, fazendo nutrição, fazendo academia personal, estou linda, mas seus óvulos, eles têm a idade que você tem, indiferente do teu estilo de vida, que sim, faz diferença, a idade continua evoluindo, e a chance de conseguir embriões bons, ela vai diminuindo, e cuidado, a reserva ovariana, se você não mediu, também vai diminuindo. Então, eu preciso esperar tudo isso, não vamos agir, vamos fazer, vamos congelar óvulos, vamos fazer embriões, e esperar pela vacina, que a vacina ajude a gente, que ajude todos, que a gente tenha uma maior tranquilidade, mas não necessariamente pensamos em esperar a que esteja todo mundo vacinado, para a gente poder fazer o tratamento, ou a captação, ou até uma transferência. O tempo é nosso aliado, mas também ele é um vilão, quando a gente fala da fertilidade do casal. Nós sabemos hoje que o tempo é o mais importante para você conseguir a gravidez, não devemos esperar, ainda que a gente esteja esperando pelas vacinas. Sim, as vacinas são importantíssimas, sim, vão nos ajudar, sim, podemos esperar para engravidar, se quisermos, de maneira artificial, com a ajuda dos tratamentos de fertilidade, mas sabemos que podemos fertilizar-nos os óvulos, deixar-nos os óvulos congelados ou embriões, e depois a gente fazer a transferência no futuro.